A democracia é polêmica, mas inegavelmente vencedora. E mesmo esse argumento de que a democracia corintiana só ganhou o campeonato paulista é falho, porque ela ganhou o campeonato paulista em uma época em que o campeonato paulista valia pelo menos, tanto quanto o brasileiro, se não mais. Em alguns anos a importância do campeonato paulista transcendia a do brasileiro, vi de 77. Então é um anacronismo analisar a democracia corintiana com esses olhos de hoje, com esses olhos de globalização. O mundo não era globalizado, o nosso mundo era a nossa casa e a nossa casa era o paulistão. Então isso, que também é uma diferença que se faz em relação ao Sócrates, principalmente quando se compara com o irmão que teve lá os títulos internacionais pelo São Paulo, é uma comparação desproporcional. O que acontecia é que a democracia mexia com os interesses de muita gente naquela época. Muita gente era contra a democracia corintiana por filosofia. Gente conservadora era contra a democracia corintiana. A própria imprensa era contra a democracia corintiana. Contam-se nos dedos quem apoiava a democracia. Talvez o Juca Kifuri com a placar e o Marco Antônio Rodrigues no Jornal da Tarde. O resto era contra, porque a nossa imprensa também era conservadora. Nós, jornalistas, éramos conservadores. Foi um período muito feliz. E aí vai meu testemunho de torcedor da democracia corintiana. Um período muito feliz no sentido de ideias novas. Raríssimo momento de ideias novas no Parque São Jorge. De cabeças abertas, de gente procurando fazer o melhor, procurando fazer um trabalho melhor. E é que acabou resultando em títulos. E teve o seu fim, porque eu acho que o próprio clima no país mudou. A democracia surge no bojo de uma série de outras manifestações, como antes da anistia, depois das diretas já. E uma vez em que o país acaba conquistando tudo isso, a luta deixa de fazer sentido. Acho que a democracia corintiana acabou sendo vítima de uma acomodação. É uma pena, porque eu creio que de lá pra cá, imagino que de lá pra cá, em termos de ideias, ficou um grande vazio de ideias políticas de administração, não só no Corinthians, mas no próprio futebol brasileiro. Foi um momento muito importante, um momento que transcendeu o futebol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.